a ação segredores aqui gente antes de mais nada se inscreva no canal gente vou aumentar esse número vamos fazer esse canal crescer cada vez mais gente gente eu estava aqui e eu acabei vendo a postagem da nossa amiga do movimento Gisele e ela tinha postado essa manifestação que teve na Índia e eu achei muito interessante eu vou até ler para vocês aqui ó a Índia está dando valor na borracha dela dando prioridade a borracha dentro do país ficou mais caro para o país dela trazer de fora ela fez o que tanto estamos querendo eles fizeram uma manifestação para que o governo deles visse a situação que estava a tomar medidas cabíveis isso que estamos tentando e se Deus quiser iremos conseguir só não podemos parar gente porque que eu tô gravando isso porque eu achei muito interessante gente queria discutir com vocês olha que interessante gente lá eles estão fazendo exatamente o que a gente queria que acontecesse aqui no Brasil e infelizmente não acontece gente então vocês estão começando a entender que o que nós quer é simplesmente isso que eu acabei de ler que eu acabei de ler para vocês e que a nossa parceira Gisele postou aqui isso para mim é tipo assim uma coisa muito interessante eu achei uma coisa muito interessante tinha que trazer para vocês porque um país igual a Índia é dando valor a borracha natural lá e é dando valor ao preço do país para depois da valor ao preço da exportação isso é uma coisa muito legal mesmo e é exatamente isso que a gente quer gente é isso que a gente quer para nós e eu acredito que sim a gente vai conseguir se Deus quiser sim é com muita luta igual ela falou aqui ó nós não podemos parar entendeu eu 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 vejo que muita gente é algumas é algumas é algumas é a favor outras não e tudo bem eu entendo quem não for a favor tudo bem o canal tá aberto para quem não for a favor nunca eu nunca fui é tipo assim eu nunca tive uma rincha com ninguém que não é favor do movimento eu sou a favor meu pai a favor porque a gente acha que a gente não pode ficar parado porque pensa só se a gente ficar parado não vai acontecer nada gente nessa vida a gente não ganha nada de graça entendeu ou você acha que a gente vai ficar parado e simplesmente as coisas vão mudar não vai entendeu não vai mudar até eu que sou novo eu tenho consciência disso eu sou novo tenho 20 anos esse pessoal que está no movimento aí eles são caras de outro nível aí para mim esses caras aí eu não chego nem aos pés dele os caras são os caras que estão à frente ali do movimento são é uma escala mais que eu entendeu eles eles entendem exatamente é de tudo assim sabe da questão do índice então é eu vi mostrar essa matéria para vocês hoje porque realmente eu achei muito interessante achei muito interessante essa matéria e acredito gente que com muita luta a gente vai conseguir isso que a índia conseguiu entendeu e olha que exemplo de país a índia está dando valor na borracha dela e ela deu prioridade a borracha dela e simplesmente esqueceu a exportação entendeu aliás a palavra certa não é nem esquecer vai continuar exportando mas primeiramente vamos dar valor a nossa essa borracha eu acho que nem faz sentido isso gente não é verdade a borracha natural aqui do Brasil produzida aqui no Brasil porque a gente tem que dar valor nos outros países e esquecer do nosso povo não é mesmo vocês não concorda comigo porque a gente tem que esquecer do nosso povo das nossas famílias que trabalham com seringueira que são prejudicadas demais por esse preço entendeu entendeu é uma coisa de se pensar um pouco eu igual falei eu entendo quem não é a favor tudo bem só que é tem que respeitar o nosso lado porque a gente simplesmente está lutando por uma coisa que é o mínimo é uma coisa que a gente nem deveria lutar para ser sincero é uma coisa se se o país fosse é um país que desse valor aos seringueiros porque eu vou ser sincero com você tem outras áreas do agro que são bem mais valorizadas do que a seringueira entendeu se os governantes olhassem por seringueiros com um olhar mais aprofundado e vissem o quanto a gente é importante para a economia do Brasil gente vários produtos pneus entre outras coisas são produzidos pela gente sem a gente a economia ia parar do Brasil gente não ia ter pneu como que e uma das mãos e um dos maiores assim tipo meio de transporte é o que o caminhão gente e sem pneu não tem caminhão e sem caminhão e sem caminhão não tem transporte de 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 alimentos ou de de diversas outras coisas entendeu não tem transporte de gasolina não tem transporte de simplesmente nada para entendeu então a gente faz o nosso trabalho não é valorizado a gente sabe que nós não pode parar porque se nós parar o Brasil para o Brasil para de verdade mesmo é uma área muito importante muita gente não sabe mas só que é uma área muito importante então se se a gente parar a economia do Brasil para então gente é só isso que eu queria trazer eu me estendi um pouco aqui né mas só que achei muito interessante essa matéria da índia aqui achei muito legal achei muito legal mesmo resolvi trazer aqui para vocês porque é uma discussão só a gente uma discussão que eu tô trazendo aqui para vocês e eu espero que realmente é o mínimo que a gente queria era isso de verdade o mínimo do mínimo entendeu e até eu que não sou tão experiente sei que isso aqui é o mínimo que deveria ter entendeu sabe por que eu vejo meus pais desde novo nessa luta aí preço abaixa preço aumenta preço abaixa preço aumenta todo mundo sabe que já teve as chamadas épocas da vaca gorda né que todo mundo fala teve épocas que nosso preço foi estrondoso por exemplo ano passado seis reais agora pensa só de seis reais para três e pouquinho gente tem gente que tá recebendo dois oitenta é uma coisa que não faz sentido porque a gente não tem uma segurança no mesmo tempo que a gente tá ganhando dinheiro tipo pô esse ano aqui tá bom para produção mas não adianta nada tá bom para produção sendo que o preço está ruim entendeu então é uma coisa que é uma discussão muito interessante que eu queria trazer aqui pra vocês entendeu então gente ó fica com deus é isso que eu queria falar pra vocês é assim repetição vamos continuar lutando né pelos nossos direitos e é isso gente se inscreva no canal deixa aquele like legal para ajudar a gente e vamos crescer cada vez esse canal a gente bateu quatrocentos inscrito e ainda a gente eu fui ver hoje tá com quatrocentos e oito gente então só tem a agradecer então vamos crescer cada vez mais esse canal gente vamos crescer cada vez mais informar cada vez mais gente e fortalecer cada vez mais a a cultura da seringueira entendeu é essa nossa intenção fortalecer cada vez mais mostrar nossa força gente é isso gente um forte abraço e até mais mais